Para fazer esse fundo de mesa simples e barato, pegue pratos coloridos do tema e vamos botar no verso uma tirinha de papel crepom da cor do prato. E aí a gente vai meio que amassando assim para fazer um boleadozinho em todo o prato. E aí 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 então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de se inscrever aqui no canal de curtir e compartilhar esse vídeo um grande beijo e até o próximo tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí